Vamos colocar esse Switch aqui, vamos apertar a compra agora, vamos ver o que acontece. Olha, o preço já caiu pra R$ 1.054, vamos ver quanto que um Switch Lite custa no Mercado Livre. R$ 1.699, R$ 1.749, R$ 1.798, então como vocês podem ver o preço tá um espetáculo. E a loja parece ser confiável. Hoje é aniversário do AliExpress, tô chamando esse evento de farofa do Ali, e realmente tem alguns preços muito interessantes lá, começando aí pelo Switch OLED. Tem gente comprando ele por R$ 1.850, por R$ 1.900, e tá muito barato. Se você entrar agora no Mercado Livre e olhar ali os anúncios, você vai ver que tá custando R$ 2.900, então basicamente tá R$ 1.000 mais barato, 33% de desconto. E também tô colocando aqui na descrição o meu site. Lá dentro tem uma página chamada Compre Aqui, onde eu coloco os cupons do festival de hoje. Tem bem mais cupons que você tá vendo aqui na tela, tá bom? Se você for lá, você vai ver que tem mais cupons. E aqui embaixo um monte de recomendação de produtos, de consoles portáteis, até de console original usado, ou gamepad, ferramenta. Essa daqui é uma ferramenta que eu recomendo muito. E o preço tá de fato interessante. Vou mostrar agora pra vocês aqui, por exemplo, o Switch Lite. O Nintendo Switch Lite é o console agora da Nintendo, e ele tá saindo por R$ 1.055, se você usar os cupons certos. Muitas vezes tem cupom da loja também, olha, pegue seu desconto. Você consegue pegar aqui algum cupom da loja, sempre fica de olho nisso pra não perder. E procura outros anúncios, além desses do link aqui embaixo. Navega pelo AliExpress, tenta ver se você encontra alguma outra coisa. Só quero lembrar vocês que se vocês entrarem pelo meu link, e navegarem até qualquer produto, e colocar no carrinho, e comprar parte do valor da compra, volta aqui pro canal, sem custo adicional pra você. Então se você vai aproveitar o dia de hoje pra comprar qualquer coisa, acessa antes aqui o meu link embaixo, navega até qualquer coisa, e põe no carrinho e compra, que ajuda muito. Vamos colocar esse Switch aqui, vamos apertar a compra agora, vamos ver o que acontece. Olha, o preço já caiu pra R$ 1.054, vamos ver quanto que um Switch Lite custa no Mercado Livre. R$ 1.699, R$ 1.749, R$ 1.798. Então como vocês podem ver, o preço tá um espetáculo, tá muito mais barato do que qualquer outro lugar. E a loja, parece ser confiável, já tem avaliações. Já tem 44 avaliações, a maioria dando 5 estrelas, e uma pessoa ou outra dando só 4 estrelas. Chegou perfeito, alguns brasileiros aqui falando que chegou muito bem. Outra coisa que eles vendem ali também, é aqueles Game & Watch de edição especial de 35 anos. Ano passado saiu do Mario, ano retrasado eu acho, ano passado saiu esse do Zelda. Tá num preço bem interessante, custa 50, 60 dólares lá nos Estados Unidos. Aqui tá saindo, meio que pelo preço de custo lá nos Estados Unidos. Pode ser aí uma boa pra você pesquisar, desculpa o aspirador de pó, mas eu já tô finalizando aqui o vídeo. Esse vídeo é mais um aviso rápido pra vocês saberem que hoje tá rolando essa promoção. Lá no meu site tem os cupons, e também tem o nosso Discord, tá? Se você quiser ficar por dentro do último cupom ou dos anúncios achados mais baratos, e lá a gente troca ideia e troca esses cupons, essas paradas assim, tá? E comenta aqui embaixo, o que você achou no Ali hoje que vale a pena, que tá barato pra comprar? Quero saber, tá tudo no aspirador. Muito obrigado galera, meu nome é Victorino e como sempre, eu volto no stand. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto